Mano, olha esse vídeo velho, parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome Me dei pro lado, em baixo é com som, bate de frente e porra do Neome Que libidoza eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas eu botei mais tudo por cima Eu tô fazendo pros meus irmãos, me trairão doer no coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom, eu era timpria Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa Eva, quem não quer roupa pode guardar sua pedra Que tem no meu pescoço o nego te cega, desvio esse tiro ainda por muita inveja Eu tô em canto, te tiro de udo, a grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome Me dei pro lado, em baixo é com som, bate de frente e porra do Neome Que a libidoza eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela Guto azul, carro faz blue, vai lá no pente, arranca o dente Sou legendário, quero o imaginário, tô no cotimário, te ganhei otário Um, dois, três, quatro, veja o lugar Tem uma Glock esperando E duas Mach 10 com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Tu não é de game, mano, mas eu sou violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as donas de casa passam mal, hein? Tô com a Darko na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do Tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mas o carro faz burro Vai lá na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Tento que gira esse jean M4 gritando meu nome Milhares de fãs que me abençam Bate de frente, porra do Neome Calibre 12, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas Eu botei mais tudo por cima Eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão doer no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom